O protocolo é adotado pelo Walter Renata, o retorno dos atletas, ele segue as orientações da Comissão Médica da FERS. Nosso apartamento médico também participou dessa elaboração e o que nós tivemos foi adequar a nossa estrutura. Então os jogadores chegam aqui num corredor de segurança, eles têm a temperatura medida, eles são encaminhados ao campo, são formados pequenos grupos de trabalho, de 4 a 5 jogadores. No nosso dia a dia vão ser 4 jogadores e logo após o treino eles vão ser encaminhados a se retirar do campo e sempre com todas as preocupações de sanitização e manter distanciamento durante as atividades. Paulo, como é que vai ser esse trabalho físico no retorno aos treinos? Na realidade a gente vai fazer um recomeço do nosso trabalho como se fosse uma nova pré-temporada. Nesse período que teve parado aí, nós fizemos aqueles treinamentos online que deu uma base pra gente, pra que a gente pudesse agora nesse retorno dar uma intensificada no nosso trabalho de força, no nosso trabalho muscular que é a demanda que se tem mais perca durante essa inatividade. E a gente vai associar os trabalhos físicos com esse trabalho com bola pra poder recondicionar os jogadores pra que esteja apto a esse retorno das atividades. Obrigado!